Oi, olá, olá, MD Modas, moda feminina, tá fazendo ônibus, correio, faz as entregas que vocês precisarem, tá aqui, Instagram, telefone, vestidinhos, são tamanho único? O conjunto é PMG? PMG, GG, o conjunto de moletom, o vestidinho de alcinha é quanto? Esse daqui também é o mesmo, tá, esse daqui, ah tá, esse é com as costas mais cobertas, esse com as costas mais abertas, 12 os dois, e o conjuntinho? 50, cardigan, 15 o cardigan, malha canelada, vestidinho, ó, com o ombro em 15, com golinha, o ombro também é o único também, né? Esse aqui também é 15, o estampado? 12, e essa máscara? Oi? 2 por 5, aí pode pedir assim a mesma estampa do vestidinho? Ó, 2 por 5, e o vestidinho 12, né? E você pode pedir a mesma estampa, aí vai formar um conjuntinho, porque não sei por quanto tempo ainda a gente vai ter que usar máscara, né? Vestidinho com manga longa? 20, os 3, 20, o longo também 20? Caramba, ó que preço bom, gente, todos são com preço bom, mas é que vestido longo vai mais pano, né? Em viscolaicra, tamanho único também? Isso, todos, tamanho único. Todos, tamanho único, que vai ser até um 42, mais ou menos, né? 20 reais. Aí, as blusinhas, quantas blusinhas? 10 reais. 10 reais as blusinhas, ó, os modelinhos. Qualquer uma, 10 reais, várias cores, tem com manguinha, sem manguinha, do jeito que você quiser, com gota, com golinha, o body quanto? 10 reais. 10 também. Os vestidinhos lá em cima? Esses 3 são 20, e esse aqui 15. 15, esse de golinha, não, peraí. 15 de golinha, esses 3 são 20. E os 3, com o mais compridinho, o laranja de manga comprida, vai ser 20, tá lindo esse de manga comprida. Ele tem, esse do meio, o laranja é manga princesa, né? Esse também. Comprido. E esse manga princesa curta, e o outro é manga normal. Com golinha. Com golinha. E esse aqui é mais compridinho, silo midi. É que a maniquinha aqui é muito alta, então tá no joelho, mas na verdade ele passa no joelho, pra uma pessoa normal. Obrigada, viu? Gente, beijos, até o próximo.